Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é sobre a minha experiência e os meus pensamentos que eu tive ultimamente nessa fase de minimalismo em como não acumular e juntar bagunça, coisas indesejáveis na sua casa, tá bom? Vamos lá? Uma das coisas que acumula muita bagunça aqui em casa são papéis, que gera muita bagunça, né? No caso, todo tipo de papel que entra. O que eu tenho percebido com essa fase de minimalismo, né? É que eu estou mais atenta a tudo que entra em casa, não só papéis como qualquer outro objeto. Antigamente, era uma coisa meio que automático, né? Trazer as coisas da rua e depositar dentro de casa. Agora não, eu percebo que eu estou, assim, bem mais consciente, com uma visão mais apurada do que que entra em casa. Então, um exemplo que eu daria seriam panfletos, olha, todo tipo de panfletos que te entregam na rua. Você, sem perceber, traz pra dentro de casa cartões. No caso, na Holanda, é muito comum, né? É um hábito mandar em cartões. Então, nós recebemos alguns dos amigos do Patrick. E o que que eu faço com isso, né? Porque são memórias, são mensagens que são escritas. Então, antigamente, eu tinha vários sacos plásticos na Holanda com os cartões, porque lá eles mandam cartões. No Natal, no aniversário, quando nasce uma criança, quando alguém ficou doente ou quando alguém formou, em todas as ocasiões, eles mandam um cartão. Então, eu tinha sacos e sacos de cartões. Agora, o que eu faço? Eu deixo o meu marido, né? Ou a Estela, no caso, eles mandam cartões pra eles e curti um pouquinho, uns dois, três dias. E depois, eu jogo o cartão fora. Eu tiro uma foto e pergunto pro Patrick, né? Se ele quer guardar essa foto em algum lugar. E já passo a foto pra ele e já jogo fora, porque eu não preciso guardar o cartão físico. Panfletos, a mesma coisa. Eu fico de olho. Já leu isso? Vai ler ainda? Às vezes, jornalzinho, né? Que traz do trabalho. Então, fico sempre de olho e já descarto. Olha, livrinhos. Se você tiver filhos, seus filhos vão pintar. Eu tenho guardado o primeiro rabisco, o primeiro desenho que a Estela fez no livro de memórias dela. Mas eu cheguei à conclusão que eu não preciso guardar todos os livrinhos, né? Isso ainda não é atividade de escola. São só coisas que ela faz em casa. Então, eu não tenho necessidade de guardar todos, né? Eu guardo pintou, utilizou, brincou. Aí, eu já vou e descarto. Apresentações de trabalho, do marido. Eu pergunto, né? Tem no pendrive, tá salvo no seu computador e já dou um destino. Outra coisa que eu me dei conta, que ocupava bastante espaço na minha casa, são sacolas de lojas. Aquela sacola bonita de papelão que você recebeu quando comprou alguma coisa. Ou você pensa, ah, e se eu precisar, né? De sacola pra carregar uma coisa ou outra. Eu sempre tive bastante sacolas em casa. Sacola de plástico, sacola dura. Mas eu também eliminei agora, porque junta pó, né? É uma baguncinha. Então, o que eu tenho feito ultimamente, eu guardo uma sacola, bem dobradinha, que ocupe pouco espaço. Eu guardo em um local do meu guarda-roupa. E quando, suponhamos que vem uma visita aqui em casa, eu quero dar uma coisa pra ela levar, eu já utilizo aquela sacola. E nós estamos constantemente comprando coisas, por mais que compremos só o necessário, sempre vai ter uma sacola ou outra, né? Então, utilizei aquela sacola, próxima compra que eu fizer, eu já lembro e guardo mais uma sacola. Gente, caixas de sapato. Hoje em dia eu não tenho mais esse hábito, né? Na Casa da Holanda, já mostrei em alguns vídeos aquela sapateira da entrada, né? Mas eu me lembro que, acho que na minha adolescência, eu tinha o hábito de guardar a caixa do sapato, gente. Eu comprava o sapato e a caixa ficava e ficava. Eu acho que eu só jogava a caixa quando eu descartava o sapato, alguma coisa assim. E hoje em dia eu não tenho mais esse hábito. Então, a caixa de sapato também. Às vezes juntava pó, juntava teia de aranha, ia limpar, tinha que ficar mexendo. Então, eu acomodo os sapatos como eu mostrei pra vocês no vídeo do meu guarda-roupa e já descarto a caixa imediatamente. Caixas de brinquedo. É uma coisa que eu também não guardo mais. Eu fico com o brinquedo, coloco dentro dos puffs, do baúzinho da Estela, na cama dela, mas eu não guardo caixa de brinquedo. Uma dica seria, no caso em relação a essa papelada, né? Que eu falei, você não guardar em nenhuma gaveta ou nenhuma prateleira, o que for temporário, né? Que você sabe que você não vai usar futuramente, foi só pra aquele momento, você deixar num lugar visível pra que você possa fazer a limpeza. Porque engavetou já é uma chance imensa que vai te dar trabalho no futuro. Aí vai ter que ter aquele dia da faxina, aquele dia da arrumação da gaveta. Então, o que eu tenho feito é não empacotar, não encaixotar, não engavetar. Deixar na vista. Passou o tempo, já foi utilizado, já jogo fora. Outra coisa que eu tenho tendência a acumular, gente, aqui em casa, é potinhos de vidro. Muitas pessoas guardam potes de margarina, né? Às vezes reutiliza pra alguma outra coisa. Tudo bem, mas assim, eu não preciso ter quatro potinhos. Por exemplo, eu usei aqueles potinhos de azeitona pra colocar quando a Estela tá pintando, ela molhar o pincel dentro daqueles vidrinhos. Eu acho ótimo, só que assim, todo o vidro que esvaziava eu tava guardando. Aí eu pensei, poxa, peraí, pra que tantos, né? Um é suficiente, ela só vai pintar uma vez ao dia, né? Então, não tem necessidade, atenção nesses potinhos reutilizáveis, porque eles podem ocupar espaço também. E uma coisa que eu tenho sentido falta aqui na cidade onde nós moramos, que tem me feito acumular livros infantis, é uma biblioteca. Porque eu não tinha hábito de comprar livros pra Estela, né? Nós pegávamos e ficava 15 dias com aqueles livros e ia renovando na biblioteca. Então, praticamente, a Estela não tinha livros infantis, ela tinha bem poucos. Aqui eu já dei uma pesquisada, né? Parece que a biblioteca que tem não tem muitas opções. Eu não fui até lá ainda, mas já ouvi outras mães falando e algumas fecharam. Então, eu quero achar uma biblioteca que tenha bastante opção ou fazer um rodízio com algumas mães. Eu perguntei pra algumas mães aqui quem gostaria de trocar livros. Fica 15 dias com uma, passa pra outra. Porque, realmente, eu não quero acumular livros. Eu não tenho objetivo de ter biblioteca. Se for um livro de estudo, tudo bem guardar aquele livro, né? Saber que eu vou usar futuramente. Mas livros, assim, de leitura comum, eu costumo ler duas ou três vezes e passar pra frente aquele livro. Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas de mais esse vídeo. Muito obrigada aos novos inscritos. Cliquem no gostei pra ajudar na divulgação desse vídeo. Beijão e vejo vocês no próximo. Tchau, tchau. 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 Obrigado.